O Atlético Mineiro e o Flamengo saíram na frente na Copa do Brasil. Comentaristas analisam os jogos da ida da Copa do Brasil entre São Paulo 0, Atlético Mineiro 1, gol de batalha no finalzinho aos 47 de segundo tempo e também do gol de Bruno Henrique na Bahia em Salvador, que ganhou do Bahia e agora o próximo jogo é na outra semana, o jogo da volta, em que vai decidir quem passa às semifinais da Copa do Brasil. As homenagens ao esquerdo do Nacional do Uruguai, que veio a falecer no dia 27. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva e vamos para o vídeo. Crédito ao redação do Esporte TV. Fala, Bahia. Bom dia pra você, bom dia pro Éboli, pessoal de casa. Acho que foi uma quarta-feira, assim, se tratando de jogos da Copa do Brasil, um roteiro muito semelhante nos dois jogos. As duas equipes da casa, no meu modo de entender, eram favoritas antes do jogo, pelo momento em que viviam. Vivem, né? Bahia e São Paulo têm jogado melhor do que Flamengo Atlético Mineiro recentemente. Conseguiram muito volume ofensivo. No caso do São Paulo, até com mais chances de gols claras em relação ao Bahia. Mas os adversários, de certa maneira, conseguiram, dentro dos jogos, momentos ali em que levaram vantagem e, sobretudo, foram muito precisos, né? Quando tiveram oportunidade, os dois gols de bola parada ofensiva, né? Bola aérea levantada na área. E acho que isso diz muito sobre o que são os jogos de Copa, né? São jogos em que, muitas vezes, você não consegue ter o controle exato, mesmo se você tem mais volume ofensivo com o adversário, mesmo se você joga em casa. E acho que também serve pra dizer que tá tudo aberto, né? O jogo de volta, os jogos de volta, a gente pode esperar qualquer cenário acontecendo. Mas Flamengo e Atlético conseguiram aquela vantagem que nos jogos de Copa é considerada... Eles reverteram o favoritismo. É, porque você faz um 1x0 fora de casa, mesmo não havendo mais o tal do gol qualificado, né? Você levar a decisão pra casa com a vantagem do empate, né? Te deixa uma vantagem considerável. O Flamengo, por exemplo, sempre que abriu vantagem fora de casa na Copa do Brasil, jamais teve essa vantagem revertida dentro de casa. Com o Galho, isso aconteceu uma vez só, né? Ao longo de toda a história da Copa do Brasil. Então, realmente, isso é muito relevante. Fala aí, Aboli. Tudo bem, Barreto? Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Redação. E tem um outro detalhe, né? Você tem ali a janela FIFA, né? Que vai permitir um respiro aos jogadores, não àqueles que estarão nas suas seleções. É, vai permitir um respiro aos clubes, aos times que não entram em campo. Mas muitos jogadores vão entrar em campo. Vão entrar em campo. Nem todos são titulares, vão entrar menos. Podem até usar o período da data FIFA pra não perder totalmente o ritmo de jogo. Vai depender muito da exigência nas seleções. Vai ter muita gente torcendo pra ver se é um jogador no banco de reservas. Demais, demais. Quero ver, não quero ver a escalação do time, quero ver a escalação do banco. Mas isso pode dar uma igualdade física nesses jogos de volta. Mas eu tô com o Rodrigo. Acho que quando você colhe uma vantagem, ela se amplifica quando você ainda decide com essa vantagem em casa. Não tenha dúvida que o favoritismo agora tá no colo. A responsabilidade maior tá no colo do Atlético Mineiro. E está no colo do Flamengo, que foram eficientes ontem. Nada supera a eficiência no futebol. Ah, mas taticamente fez isso, fez aquilo, mas dominou, mas teve mais posse de bola, mas criou, mas finalizou. Botou a bola na rede? Quem é que botou a bola na rede ontem? Hein? Ou batalha? É. E foi o Bruno Henrique. É isso que fica. E mais do que nunca, gente. A gente vai... Eu sou contra só analisar resultado. Claro. A cultura é resultadista. Isso é um mal do futebol brasileiro, inclusive que se reflete na falta de sequência de trabalho. Mas você não acha que o erro fundamental está em estancar desempenho e resultado? Só interessa o resultado ou só interessa o desempenho? É lógico que as duas coisas se encontram. Exatamente. Pelo resultado. Sim, claro. O time vai jogar um campeonato, seja de pontos corridos como um campeonato brasileiro, ele joga para ser campeão. Para conseguir resultados que dêem a ele o título. É o nível de desempenho que você precisa para... É um momento tão delicado fisicamente de todos os times que é muito difícil ficar cobrando desempenho toda hora. É muito difícil você cobrar desempenho de um jogador que joga três partidas em sete dias, que sai da altitude, que joga na chuva, campo pesado, depois viaja, faz uma viagem longa para fazer uma outra partida decisiva, de Copa, onde você não pode falhar, onde a falha custa mais caro. Como você vai cobrar desempenho pleno desse jogador? Eu não me sinto honesto ao fazer isso. Então a gente acaba caindo no resultado. Não dá. Querer tudo ao mesmo tempo está cada vez mais difícil. Na medida que a gente vai caminhando para o final da temporada, vai ficando cada vez mais E os times que conseguem encurtar o espaço entre uma coisa e outra, encurtar o caminho, encontrar os atalhos. Acho que como foi o caso do Flamengo, do Atlético ontem, eles são equipes que merecem ser elogios. E isso não deixa de ser um desempenho benéfico daquela equipe, um bom desempenho daquela equipe. E a gente tem que prestar cada vez mais atenção nas imagens dos jogadores saindo de campo. Todos vão ao nocaute. Olha, por exemplo, o que foi o Gerson ontem. Parecia que estava na altitude. Tudo bem, ele levou uma bolada, tem também um incidente, mas tinha ali um esgotamento. Parece que o cara está jogando no ar rarefeito, no balão de oxigênio. O relato do Marcelo Correge, nosso repórter, ontem na transmissão da TV Globo, ele foi muito forte nesse sentido. Ele relatou que alguns jogadores, não foi o Gerson ou o Dela Cruz, que foram talvez os mais visíveis a deixarem o campo ali exaustos, mas o Leortiz, o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo é um cara que corre o tempo inteiro, muito intenso. Talvez o titular mais intenso do time do Flamengo, seja o Luiz Araújo, relatando que estava muito abafado, a gente estava puxando o ar, não estava vindo. E a temperatura, não era uma questão de temperatura, um calor excessivo em Salvador. Foi até dar uma olhada nisso ontem. Era umidade? 25 graus, 26 graus, 24 graus. Era umidade, talvez? Provavelmente. Choveu um pouquinho antes do jogo. Ou desgaste acumulado. Ah, também. Bom, e ontem teve também, nos dois jogos, o fator emocional. Não dá para descartar. Não vamos tratar o jogador como máquina. Ontem, muitos dos que entraram em campo estavam tocados, mexidos com a notícia da morte do esquerdo. No Morumbis, os jogadores do São Paulo foram testemunhas do evento. O acidente aconteceu aí. Então, ainda tinha muita gente marcada. Jogadores do São Paulo estiveram no hospital. A gente ouviu relatos emocionantes do Carilli, por exemplo, oferecendo cartão de crédito para pagar as despesas. Tem jogador de São Paulo viajando para Montevideo para participar do sepultamento do esquerdo. Se não me engano, é o próprio Caleri com o Rafinha e o Araújo, que é uruguaio e que, evidentemente, tem aí uma afinidade maior por ser um... Estava muito emocionado ontem, antes do jogo. Chorou. Chorou em outro jogo também, né? Dela Cruz também chorou. O jogo que fez pelo campeonato... Contra o Vitória. ...brasileiro. No final de semana. Entre esses dois. Saiu aos prontos de campo porque recebeu a notícia do Banco de Reservas que o Estado de Saúde tinha se agravado naquela ocasião, no domingo à noite. Então, evidentemente... O Dela Cruz aí, ó. E aí, o Dela Cruz, a gente ontem mostrou aqui a postagem dele, o Dela Cruz é contemporâneo do esquerdo, eles têm a mesma idade e disputaram jogos de categorias de base juntos. Exatamente. Então, quer dizer, é uma amizade antiga, o cara perdeu um companheiro. E ontem, claro que a gente faz essa análise tendo a informação, então pode estar sugestionado, mas o Dela Cruz parecia... Fora do jogo. Desconectado do jogo. Embora tenha cobrado o escanteio que resultou no gol do Flamengo. Ele foi importante no resultado, mas assim, tinha algo no comportamento dele que dava a sensação de que ele estava desconectado, né? A gente precisa, nessas horas, é lógico, é tudo muito interpretativo, né? Então a gente olha muito para o semblante do jogador. E o que eu percebi no Dela Cruz é, de fato, cabisbaixo. Sabe aquele jogador que, num jogo como esse, o jogador fica extremamente concentrado. Ele fica pilhado, naturalmente pilhado. É um jogo de decisão, é Copa. E o Dela Cruz estava com o semblante, justamente, o inverso, né? Ele estava, parecia meio disperso. Ao errar uma jogada, ele abaixava a cabeça. É aquele jeito meio anestesiado de quem está, né? Vivendo um problema tão grande que tem dificuldade de focar no... É isso. E aí as pernas não acompanham o raciocínio. É como você falou, a gente não pode analisar a máquina. A gente está analisando os seres humanos. Os jogos ontem de campeonato brasileiro também tiveram homenagens ao esquerdo. Todas muito sensíveis, né? Todas muito bem feitas. A imagem aparecendo no telão. Jogadores se reunindo ali no meio do campo. Minuto de silêncio que foi respeitado. É sempre bom também ver isso. Muito bonito que fez a torcida do São Paulo antes do jogo, usando fumaça na cor azul. Azul, é. É verdade. São Paulo que também... Aí, ó. Essa aí tem uma fumaça ali, ó. Azul saindo junto com a branca ali. E com a vermelha do São Paulo, né? Azul se denunciou, inclusive, que faria isso antes do jogo. Até surge o pensamento... É um momento que a gente faz muita reflexão, né? Sobre o comportamento, de um modo geral, no futebol. Se existia clima para ter jogo ontem. Ainda mais no Morumbis, né? Eu respeito quem disse que não. Eu também. Eu respeito todas as opiniões. Mas eu não acho que exista uma receita. Não acho que tem um... Concordo contigo. Assim, um protocolo para você utilizar, sabe? Gera muito mais reflexão do que aquela atitude assertiva, né? A gente fica refletindo, refletindo. É difícil tomar decisão. Eu confesso que ontem eu fiquei pensando sobre isso e estava na dúvida, né? É. Até... Estava no Seleção Esporta TV, até a gente começar a rodar tudo o que estava acontecendo e o quanto aquilo me fez mal, assim, emocionalmente, durante o programa. Aí eu me coloquei no lugar das pessoas que estavam no gramado na hora que aconteceu. Sim. As pessoas que conheciam. E a gente está falando... Eu, Michel Araújo, e a gente está falando do mesmo estádio, né? Há uma semana atrás, há menos de uma semana atrás, o jogo foi na quinta-feira, de tudo que houve. Então, assim, eu cheguei à conclusão que o jogo de ontem no Morumbi não deveria ter acontecido. Pelo menos ontem. É. Ontem, se não me engano, a gente teve uma dificuldade aqui no Redação também de fazer essa virada, né? Porque, obviamente, a gente tinha que falar do esquerdo, né? Trazer as notícias, enfim. Não tem muito comentário a fazer, né? A não ser a gente manifestar solidariedade à família, aos amigos, aos torcedores, né? Não é uma questão de... Mas aí tinha um momento em que era preciso fazer a virada para falar dos jogos, da expectativa para os jogos. É difícil, né? É difícil. Foi exatamente com essa... Achar o tom não é uma coisa simples, né? Porque não dá para você deixar de lado, abrir um sorrisão e ficar animado de uma hora para a outra. Agora vamos falar dos jogos, né? Mas os jogos iam acontecer. O futebol gera essa metamorfose de sentimentos, né? E o futebol tem uma relação diferente com o luto, né? O futebol ainda... Eu não sei se você não sabe lidar com o luto ou tem diversas maneiras de você lidar com o luto. Porque tem muito a máxima de um show não pode parar no futebol, né? A cultura do futebol, ela também prega muito isso. E usar, inclusive, o show como forma de homenagem, num momento de luto. Só que eu acho que a grande reflexão que fica... E isso é para sempre, né? Porque a cultura do futebol é muito agressiva também. Ao mesmo tempo que ela prega homenagens, e ela se solidariza, e ela humaniza em vários momentos a figura do atleta, ela também é muito agressiva, né? Então a grande reflexão é a homenagem, a solidariedade, o respeito. Até que ponto eles ficam apenas naquele minuto de silêncio? No momento de homenagem, por que a gente não consegue estender isso para a bola rolando? Para o comportamento nas arquibancadas? É um sentimento contraditório, né? Porque você vê o momento mais triste de todos, né? Que é o de uma morte. E você pensa, poxa, a vida do futebol sabe fazer as coisas, né? Exatamente. A comunidade do futebol sabe, por exemplo, prestar uma homenagem a quem merece. O mesmo atleta que presta aquela linda homenagem no jogo seguinte, ele está brigando e criando uma confusão generalizada dentro de campo, e vai para o vestiário brigando, empurrando e quebrando as coisas. Ontem já tivemos um tema que vamos debater aqui. Os jogadores do São Paulo ontem estavam muito abalados, emocionados por causa da morte desse jogador, que sentiu mal no próprio estádio do Murumbi no jogo contra o São Paulo. Então não foi fácil o jogo de ontem emocionalmente. para alguns jogadores, como principalmente o Caleri, que esteve no hospital visitando o esquerdo. Mais precisamente hoje, eles iam participar do funeral do jogador lá no Uruguai. Deixe seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo.